Bom dia a todos, é com muita alegria que nesta manhã eu cumprimento de uma forma muito especial nosso querido e excelentíssimo senhor presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimentar nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, cumprimentar este que foi meu colega por oito anos por quem eu tenho uma grande admiração pelo equilíbrio, pelo trabalho, que é o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, cumprimentar em seu nome, em nome do senador Randolfo Rodrigues, todos os parlamentares, deputados, senadores que se fazem aqui presentes, sem deixar obviamente de nominar aquele que vai relatar agora o PPA participativo, que é o relator no Congresso Nacional, o deputado Bongás. Fazer um agradecimento e um cumprimento especial ao ministro Márcio Macedo, que nos acompanhou nessa jornada do PPA participativo, em seu nome, em nome das senadoras, das ministras que aqui estão, Luciana, Aniele, Nilda e a minha querida companheira de prédio. Eu falo que nós temos lutas ainda juntas, muito grandes a favor, não só da administração pública, mas do Brasil como um todo. Eu gostaria, portanto, em nome das ministras, cumprimentar os demais ministros. Gostaria de cumprimentar toda a equipe técnica dos ministérios que se somaram conosco, aqui em nome da minha secretária de planejamento, Liany Ramos, se pudesse levantar, Liany e o Renato Simões. Puder levantar, Renato, eu sei que você é tímido, mas merece todos os aplausos, sem vocês dois, esse PPA participativo não seria possível. Então, um beijo no coração de cada servidor e de cada servidora que contribuíram nesse processo. Gostaria, por fim, mas deixar para cumprimentar as pessoas mais importantes dessa festa democrática. Cumprimentar em nome do Rude Rafael, do Movimento Trabalhadores Sem Teto, em nome da Nilza Valéria, da Frente dos Evangelicos pelo Estado Democrático de Direito, todos os conselheiros, conselheiras, todos aqueles que através das suas mãos, das suas vozes, fizeram este que é o PPA mais participativo da história do Brasil. Eu gostaria de começar a minha fala, presidente, lembrando de início de dois fatos que, como tantos outros, marcam a diferença entre um governo insensível e um outro governo que se preocupa verdadeiramente com os destinos de um país e de seu povo. Num, no desgoverno, num governo insensível, não há espaço para planejamento, porque este governo, ele se utiliza exatamente da desorientação, da deriva, para esconder a sua própria incompetência. E é exemplo do que vivemos nos últimos quatro anos para tentar levar ao Brasil a um destino que nós já vivemos antes e para o qual nós nunca mais voltaremos. A democracia saiu fortalecida. A democracia está mais viva do que nunca. A democracia se fez presente quando elegeu um presidente verdadeiramente democrático, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O verdadeiro governo, ao contrário, ele traça rumos e nas turbulências conduz com amor, coragem e sensibilidade o país a um porto seguro. O primeiro ato do governo passado foi extinguir o Ministério do Planejamento. E com isso, senhoras e senhores, matou o direito do Brasil planejar seus passos, organizar suas políticas públicas, realizar os sonhos mais profundos da população brasileira. Não à toa, o PPA anterior era de fachada, ficava nas gavetas, era um verdadeiro fake news, como quase tudo naquele governo. O primeiro ato deste governo, do governo do presidente Lula, foi um ato de amor e sabedoria ao recriar o Ministério do Planejamento. O Brasil voltava, sim, a partir de 1º de janeiro, a planejar seus passos, a preparar as suas ações e, assim, ser capaz de mudar para melhor o presente e o futuro do Brasil. Quando o presidente Lula me convidou para o MPO, ele me fez apenas um pedido, aliás, ele me deu uma ordem, planejar o Brasil com o povo brasileiro, pela voz dos movimentos sociais, pelas mãos de cada um dos senhores e das senhoras. E, por isso, eu venho, neste momento, agradecer. Assim, com essa determinação, eu e o ministro Márcio Macedo andamos, presidente, por 60 dias, o Brasil colhendo sonhos. E com uma única pergunta, que Brasil vocês, brasileiros, querem para os próximos 4 anos? Unimos a competência e a diligência técnica do Ministério do Planejamento com a capacidade escutativa da população conduzida pela Secretaria-Geral da Presidência da República. Repito, foram 27 estados em 60 dias. Mas essas viagens imensas e profundas nos expuseram o estrago profundo de um país que, nos últimos 4 anos, teve que conviver com a omissão, com a falta de planejamento, a falta de cuidado com a economia e na ausência de políticas públicas. Com tudo isso, o povo empobreceu. O Brasil voltou, lamentavelmente, para o mapa da fome. Faltou saúde, vacina e educação, voltou emprego e renda, faltou moradia, faltou cuidado com o homem do campo, com a nossa juventude. Sabem o que sobrou? Sobrou desrespeito às mulheres, às minorias e à diversidade. Em todas as plenárias, presidente, o que nós ouvimos das pessoas mais diferentes, de todas as matizes ideológicas ou religiosas, nós ouvimos um verdadeiro clamor pelos seus direitos. Vimos pessoas que estavam com vontade de serem ouvidas. E nós ouvimos, o seu governo ouviu o povo brasileiro. Vimos também muita coisa boa, sorrisos, carinho, calor humano, gratidão. Sentimos um perfume de paz no ar do Brasil. Era de alívio. O Brasil voltava a acreditar e a ter esperança em novos dias. Resultado está aqui. O PPA mais participativo, mais moderno, mais inovador da história do Brasil. Com robustez metodológica, baseado em evidências. Olhando o presente, olhando o passado, analisando o presente, projetando o futuro. É ousado. Ele conseguiu reunir 2.829 entregas, mais de 800 entregas e propostas populares. Reunir em 88 programas, como está aqui atrás no painel. 69 indicadores, 35 projetos estratégicos. Conseguimos enxugar isso em 13 diretrizes, que viraram 7 valores, 13 eixos. 3 eixos. E aí, por isso que eu digo que é ousado. Conseguimos reunir todos os sonhos, todas as demandas, todos os clamores da sociedade brasileira, numa única frase. Não é a frase do presidente Lula, não é a frase do vice-presidente, não é a frase da ministra ou de ministros, é a frase do povo brasileiro que foi construído por cada conselheiro e cada conselheira que aqui está. Portanto, aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas se vocês conseguem se enxergar em nome do povo brasileiro, que vocês pudessem falar em voz alta para o presidente Lula, que Brasil o povo brasileiro escolheu para os próximos quatro anos? Está ali na visão de futuro. Podemos ler juntos? Um país democrático. Está aí, presidente. Este é o seu PPA. Este é o pedido que o povo brasileiro faz para cada um de nós. E aí, este PPA, que foi planejado pelas mãos e pelas vozes dos movimentos sociais aqui representando o povo brasileiro, agora é entregue, começou com o povo, agora é entregue para as mãos do presidente do Congresso Nacional, para que os deputados federais e senadores, que são os legítimos representantes eleitos pelo povo, possam ali confirmar e ratificar este PPA. Da minha parte, ainda ao encerramento, fica aqui um agradecimento especial ao presidente Lula. Tive o privilégio que poucas pessoas tiveram de percorrer em menos de um ano todo o Brasil. primeiro como candidata, com um banquinho e um microfone, depois como ministra, com uma caneta na mão, anotando todas as demandas. Por isso, hoje é um dia de agradecimento. A Deus por iluminar a nossa jornada. Ao presidente Lula por nos propiciar a necessária energia para que pudéssemos, como as palavras do poeta, onde não havia caminhos, abrir caminhos ao caminhar. Este PPA contou com a participação incrível de todas as equipes econômicas de todos os ministérios. Agradeço de forma efusiva a todos que se envolveram, ao IPEA, ao ENAP, a todos os órgãos como IBGE. Aos conselhos e movimentos, eu só tenho uma palavra. O Brasil que sonha, espera tanto de nós, lhes agradece. Eu quero aqui dizer, ao encerrar, que este PPA tem grandes inovações. Ele traz algo que não tinha antes, que é a transversalidade. Cada ministro e ministra, nas suas ações correspondentes, terá que responder ao povo brasileiro o que está fazendo para as nossas crianças e adolescentes, o que está fazendo para as nossas mulheres em relação à igualdade racial aos povos indígenas e à questão ambiental. Mas traz outra inovação, um observatório que estamos tentando construir para que todos vocês possam ali, como foi dito aqui, por o representante do Movimento Sem Tetos, para que possamos aqui dizer, verificar se nós estamos cumprindo as nossas metas. Mas, finalmente, o que há de mais moderno nesse PPA é que os próprios ministros se comprometeram. Eles receberam todas as demandas e pedidos da sociedade e eles devolveram para o ministério e agora faz parte da lei. Estão todos aqui para dizer que o que entregarão, que o Brasil entregarão nos próximos quatro anos, o compromisso de reduzir a fome, a desigualdade, o desemprego, a mortalidade infantil, a violência contra a mulher, todo tipo de índice, todos os índices que nós queremos melhorar em políticas públicas, estão todos ali com metas. Nós nos impusemos metas e iremos cumpri-las com a ajuda de cada um de vocês. Termino com a poesia adaptada de Milton Nascimento. Não poderia deixar, ministro Marcio, nós que ouvimos tanto, comemos da comida típica de cada estado, bebemos da fonte da cultura regional estadual, de cada município, de cada estado desse Brasil, não poderia terminar sem transformar a música de Milton Nascimento em uma poesia. O PPA é a prova de que todo governo tem que ir aonde o povo está. Se não foi assim, assim será. Estamos hoje com a alma repleta de chão, porque desenhamos a rosa dos ventos neste país, de norte a sul, de leste a oeste, de terra fértil e de um povo que escolheu para sempre, em todas as caminhadas da vida, a agulha imantada da democracia. A todos os envolvidos, gratidão. Obrigado. 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 Obrigado.